Hoje eu vou te mostrar uma bike que é a mistura de carros e motos do passado. As bicicletas americanas J.C. Higgins foram um produto da loja de departamento Sears. No período de 1906 a 1953, eles lançaram uma série de produtos esportivos com marca própria, incluindo tacos de golfe, revólveres, rifles e bicicletas. E para ela ficar bem diferente das concorrentes, o design era assim, misturando a imagem de carros e motos daquela época. E elas são ricas em detalhes, dá só uma olhada. Eu acho essa bike linda, ela é muito elaborada. A começar pela suspensão dianteira, que é o mesmo tipo usado em algumas motos daquela época. Esse tanque, que é super legal, característico, para-lama, cobre-corrente. Esse bagageiro, então, é incrível. Ele lembra a traseira dos buíques da década de 50. O responsável por essa restauração incrível é o Marcos Perassolo. Ele restaura e coleciona bikes desde 1984. E as bikes dele são raras até em outros países. Marcos, obrigado por nos receber aqui no seu galpão. Eu queria que você falasse um pouco da restauração dessa bike. Como é que foi? Bom, é um prazer fazer essa matéria com vocês. Essa bicicleta, ela foi uma encomenda que me fizeram. Então, eu tive que, além de restaurar, conseguir a bicicleta fora do Brasil. E deve ter sido bem difícil achar, né? Muito difícil. Você foi para os Estados Unidos atrás dessa bike? Não, eu não fui. Procuraram para mim. Ah, você tem os seus olheiros lá, né? É, tipo um olheiro. Que bacana, hein? Porque eu tinha restaurado uma feminina para o mesmo dono, que já era minha. Aí ele soube que existia uma masculina e quis fazer um casal. Pô, muito legal. Ficou muito bacana. Deve ser muito difícil conseguir todas as peças de uma bike desse tipo, né? Quanto tempo levou esse trabalho de restauração? Bom, essa bicicleta, ela estava bastante incompleta. E eu fui conseguindo algumas peças, que são detalhes muito precisos que ela tem, únicos. Mas a que deu mais trabalho foi o bagageiro. Ah, não tinha bagageiro nessa que você comprou. Então, ele acabou atrasando a restauração em alguns meses. Poxa, mas ela está muito perfeita, a pintura. Incrível. Parece que fez hoje, tá? Zerinho. Ah, essa é a ideia. Deixar ela bem novinha, como se tivesse saído da fábrica. Marcos, eu acompanho alguns programas de TV com restauração de carros, né? Aqueles programas americanos, ingleses. E eles acham peças originais na caixa ainda, em algumas lojas. Com a bike também funciona assim? Em alguns casos, sim. Nesta bicicleta, as peças que eu comprei foram quase todas usadas, que não eram da bike. Novo mesmo, só os olhos de gato, pneus, câmeras de ar e raios. O resto você teve que dar um trato, restaurar. O resto foi tudo recuperado. Sim. Que trabalheira, hein? Eu estava observando, Marcos, que essa coroa é completamente diferente de tudo que eu já vi. Os dentes não são tão pontudos, né? Eles são mais quadrados e o vão é enorme, assim como a corrente. São dois roletes muito próximos, depois tem um vão grande e assim por diante. Como é que é isso? É, isso aqui é típico de bicicletas americanas, até os anos 50. Começou no início do século e eles mantiveram. Logo depois começaram a usar já o modelo mais comum. E ele é muito resistente, praticamente não acaba. Eu vi que é um material muito espesso, né? Tanto a coroa quanto o pinhão, bem grosso, hein? Sim, parece quase de motocicleta pequena, né? E isso torna a bike muito pesada, né? Muito. Ela é pesada em todos os aspectos. Por exemplo, essa peça aqui, ela é maciça. Apesar de ser bem fino, né? O diâmetro é bem pequeno, mas maciça, né? É um ferro. Que doideira. Outra coisa curiosa, eu achei o pedal. Ele se movimenta inteiro. Eu nunca tinha visto isso. E tem essas abas para o pé não escapar, né? Provavelmente. É. Esse é novinho, vai, fala. Você comprou isso novo, veio na caixa. Não, esse pedal foi recuperado. Você está brincando. Totalmente. Isso aqui devia estar tudo amassado. A borracha foi hidratada, aqui estava um pouco amassado. Eu consegui desamassar e polir. E o resto, zincado e cromado. Essa aqui é uma restauração típica de americano. A gente vê nos programas, né? Com os carros e motos restaurados e fica com essa cara de zero quilômetro. Já esse lado aqui, a gente tem uma bike que também foi restaurada e deu até muito mais trabalho, que é a restauração típica europeia. E a gente vai falar sobre isso em uma próxima oportunidade. Mas se você tem uma bike antiga que foi do seu pai, do seu avô, ou surgiu a oportunidade de você comprar uma antiga para restaurar, fala com o Marcos. O contato dele está aqui na descrição desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! Música 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 Música